Eu tava vendo as estatísticas desse time Desses dois times, eles são os times que mais demoram Pra acabar os jogos deles Em média da LCS São times que gostam de comp late game Times que arrastam bastante o jogo Sim, mas acho que Late, late game assim Eu sinto que o Contractz pode fazer mais que o Spica FBI acho que faz mais que o Sven Eu só tenho medo do mid Acho que a única lane que a dig é melhor É o mid Tipo o Jensen, se ele resolver jogar Se ele não resolver jogar Aí eu acho que da NRG Mas eu acho que nas 4 lanes a NRG é melhor Isso, cara, lista a Senna Essa Senna ela tá bem em suporte agora Senna é FP esse patch? Nossa, que lista A Senna mudou, não sei se vocês viram Mas ela não escala mais tão bem com Letalidade Ela tá escalando mais com Hill and Shoot Power Então a Senna suporte voltou É full super Eco de Hélia e Pedra Lunar Aurelion Sol Isso aí, a primeira Senna suporte que a gente vai ver Tipo, como o Domovil Que hype Sim, como o Domovil Jazz Com porte-suporte Que hype Cara, que draftzinho estranho, né? Do que a gente tá acostumado, né? Oh, o Palafos gostou muito do Jason, eu acho Muito, muito Eu lembro Mas Oriana Xin Zhao é muito forte também Não gostei da Poppy Ah, a Poppy é um pouco inutinho aqui Achei bem ruim essa Poppy Mas é difícil cancelar o E do Xin Zhao No amigo do Teamfight Guys, essa Ó, a gente que tava assistindo Loud e Red Essa série aqui vai ser bem diferente, tá? Tipo, vai ter que ser um pouco melhor Ou com os abates Tipo, vai ser um jogo mais parado Sim É isso Merda é Ah, swap, 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 swap Swap, swap Teve muito swap No... Hoje também Mais cedo O Spica tá perdendo tempo E ele ainda tá farmando Tá tipo, elas por elas, né? É Agora a Poppy não passa mais pra torre Foi bom até Vocês gostam desse swap? Acho que... É... É... Nossa, o Dukla morreu Morreu, morreu, o Dukla Ele vai pegar level 2? Não, os caras agoram a torre Nossa Nossa Cara, o Zven saiu vivo Zven morreu, não? Nossa Nossa, tinha riu, tinha riu Pô, essa HUD da LCS é bem boa, né, mano? Mostra até a porcentagem da HP da The Carry, olha lá Hoje em dia, os swaps, eles têm umas variações estranhas Ó Oh, meu Deus Mil rios Oriana, Jensen Vai morrer todo mundo aqui, é Será? Oh, meu Deus Três flash Nossa O Ice jogou bem junto Nossa Nossa Acabou, guys Caramba É dig 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 Eu acho que esse jogo aqui é 40 minutos, hein Eu também acho Sério mesmo? É, pode ficar cegado, mano 40 minutos É, eu acho que vai esnambar lá a força, Carista Aí, gente Vocês falam isso porque eles Vocês têm suas próprias avanças, né? Sim Sim, sim É Aqui, dive Aqui, dive Pelo menos pra NRG, a Dig não pegou larva ainda, né? Sim Por que que o Contrax está no bot, mano? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, FBI morre também, não FBI morre também, mas Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Dá pra fazer todo mundo ser bonzinho Você poder falar a verdade com amor, tá ligado? Um carinho Sim, isso Tá E aí, Goat, o que você acha disso? Eu acho que não é dessa cara, não Eu gosto de como você Fala a verdade E você deve aqui, guys Cara, é 5k de 10 minutos 5k de gold em 10 minutos, guys Duas torres Oh, meu Deus Que foi, tropa O rolou, já vou gap esse jogo, tá? Foi O draft da Dig tá muito diferente do meta Não tá não, meu querido Esse patch é 14.16 14.16, Oriana foi bufada E a Senna também Por isso que tem champions diferentes É um patch na frente do CBLO Ué, mas o Speaker não morre nunca na vida Morre? Perfect Game? Vai ser um Perfect Game, eu acho Ah, não Ah, 7x1, guys 7x1 Caramba Caralho, essa porra persegue a gente, viado Caralho Nossa, meu Deus Você sempre fala isso quando eu esqueci de um Sim Ah, ok Inevitável Gatilho, gatilho É gatilho, isso Caralho, o time da NRG só assiste, mano Tá tomando um tac Ó, o FBI ficou louco Ó, FBI Vai na frente Ai Ai, bateu na torre e levou, jogaram bem, mano Nossa, que baile, mano Que amasso, que amasso Amasso, amasso Olha o flashzinho do Dokla Ai, céu vivo ainda Caramba, esse jogo aí é uma mensagem, filho É Pô, essa match é muito no barra, é muito chata, velho Ó, misturou o caçante debaixo da torre Ficou louca Mano, você ser a Lilia quando um x-alta afidado é muito pai, velho, sério mesmo O cara só te levanta de casseta Os counterpunches foram, infelizmente, a sua própria face Oh Ixi, Jensen Jensen contra o Palafox Ah, errou o Palafox, mas vai ser ruim O quê? É só o Palafox flechar o Ush Nossa, o Shield O Shield, mano Puta porra Mas a MF tá a primeira Ah, o Dokla jogou bem Nossa, olha o Palafox, mano Puta porra Pô, os caras vão buscar a audiência ainda, hein, mano Cara, eu trou? Morreu? Flashé, flashé, Dokla Flashé Oh, Michael Não, mas relaxa Cadê a galera do chat agora falando da minha NRG? Cadê? Eles não vão irritar Barul, não, né? Só puxa a top, cara Pega o bouch Cadê? Apareça agora Cadê? Mano, esse Barul é loucura, não? Oh, não A Ariana traz MTP, vai funcionar, eu acho Eu acredito no meu Palafaker Mano, esse Barul dá muito idade Ah, ele Caralho, eles vão morrer Caralho, eles vão morrer O Austin jogou muito mal, jogou muito mal Contrax, né? Né, ele Nossa, foi na cena, tem ult da Kalista Oh, meu Deus Não, mas não fizeram Barul, guys O jogo tá bom pra diga ainda Eu juro, o Palafox DJ está me dando gastura, mano Cara, ele quase salvou o jogo aqui Como... Não, na play do top, sim Mas, nossa senhora Ele não acertou um pouco, velho Tá bom Ah, vou ver agora, né? Se pegar esse Baron, acho que acaba o jogo Ah, essa ward é muito boa Eles vêm tudo Mano, se ele roubar Ninguém vai tentar tirar o outro Não, não Oh, oh Cassante, ult Ai, quase Nossa senhora Cara, por que o Cassante, no tipo, o Flash, ult e a Lilia? Foi quase, hein, man Foi close, eu não sei Confiaram no Mike Olha a cura, olha a cura Oh, meu Deus É, o negócio é esquisito O negócio é esquisito, guys É, o guerreiro que falou aí Que os pics estavam esquisitos No chat, aí, ó Pede 14.16, irmão Esse que é o bom da LCS, mano É sempre ir no live E eu digo mais, tá, rapaziada? Fui o primeiro a testar essa cena Support aí no Brasil Pode entrar lá no meu YouTube Beleza? Ah, de foda Salve do Marlon Vídeo no YouTube, tá? Produção, pode mandar no chat Frank Darrell Boa, boa, boa bolinha da Lilia, mano Nossa, olha o shield Nossa, é muito shield Olha o shield Impossível ganhar dessa cena aí, véi Impossível ganhar dessa cena, mano De verdade Falei, guys Falei que era muito forte a cena subir, mano E, tipo assim Ele vai batendo E o cooldown é muito curto Da cura É cada 4, 5 segundos Do quê? Do quê? Do que da cena? Da cena Mas você achou o ulti muito roubado Muito, muito, muito Olha a cura, cara Olha isso O James O James, não O James Jogou muito bem esse jogo também, tá? Não morreu uma vez Executou bem os dives no bot Cara, é bizarro, véi Olha lá, o Jesus tá mandando aí no chat, ó Nos oi chats Fica à vontade aí, tá? Fui o primeiro jogador do mundo A fazer essa cena suporte, hein? Você foi? Foi, foi o primeiro Tu carregou o brússer com a cena? Sim Então, cara Isso diz muito, tá? Carregar o orelha Sem ele estar de Rumble mid Beleza Porque ele tem seu valor de Rumble mid Também, né, Ezinha? Pelo amor de Deus O cara é bom de Rumble mid Ele é bom de way também Pior que não de Rumble Ou nem de Rumble A galera do chat Tá acompanhando a nossa saga Que tá difícil, mano Não tá fácil, véi Tá foda, véi Ah, banheiro mal cai Acabou, véi Ah, mas tem vai Tem vai Tem vai ser Joane, né? Nossa, é baniria vai Que você senta aí Vai com o Brasil É muito chato Ser Joane também é de boa Vai, Skam? Oh my God É pra tirar deles Tira vai e Rumble deles E foda-se Esse Skarner voltou A aparecer um pouco, né? Ele tá fortinho Aham Apareceu mesmo Fitterstick E pegar no meu cu Acho que Fitterstick Não é bom aqui Melhor time da LCS É a Claudinei, né? Atualmente Ou é a T-Liquid? Não, Liquid, Liquid É o Liquid Tá perguntando em Deutobas E é por muito, tá? Acho que é Liquid por muito Acho que a Claudinei Não ganha nunca Da Liquid Numa série melhor de 5 O Bardo é legal aqui, não? Contra a Ashe Ult da Vai É bom Nossa, é muito bom Skarner Acho que foi Ah, não vai pegar Karma Vai, vai Nossa, ele tem Foi bom, hein, mano? Bom draft da NRG, guys Aqui Foi bastante Ele tá sonrindo Esse Bardo na LCK Na LCK não Na LCS é muito vencedor Muito, muito Nossa, Nautius Horrível, não? Esse Nautius Qual é o melhor pick contra Bardo? Qual é o melhor aqui? Bromo? Ah, Bromo Banido Horrível, Nautius Qual é o melhor pick contra Bardo? Cara Thresh é bem bom, né? Contra Bardo Mas no geral, assim Acho que um desengage, mesmo Um Hakan Sei lá Alistar de botão, né? Thresh é bom Thresh é bom Contra Bardo A lane do Lickolish é uma das piores, mano É Do Léo Ah, tá Foi bom Do Mundo? Você falou do Mundo? Mas eu acho que eu nunca vi ele ganhar uma lane na LCS, velho É que ele só joga de tanque É, ele só joga de caçante, pop, corta Skarner Do Mundo foi cruel, Ezinha, papo reto Toma Toma Sejuani Falta Sejuani Oh, meu Deus Tá, Doca tá beitando Fingindo que é ruim Oh, meu Deus Sidestep Nossa, ele mata O Rumble dá muito dano, velho Nossa Nossa, o Gull roubou aqui, ó Ó, o Doca de carry, ele é diferente, tá? Não é Nossa, o Rumble é muito roubado É, o bom Rumble do Bardo, tá? Vamo Vamo NRG, vamo 3x1, vamo Bom Rumble do Bardo, hein, guys Agora se Juani bota Oh, meu Vamo Ok Beleza, o Flash do Sven, lá Ó, NRG vindo pra jogo, hein, ó lá Vamo Eu gosto do FB, mano, acho esse moleque muito bom Oh, o Doca tá vindo o bot Verdade Oh, meu Deus Oh, deu o Bardo Oh, o Rumble morreu, não? Ah Ah, quase Oh, meu Deus Deu o Bardo do Duca Nossa, mas ele jogou mal, ele tinha nem busclou O que ele buscava, velho Oh Ele tem tipi ainda, como o Rumble Agora é dive e tipi top Acho que ele tem pra top, mano Cara, topi ainda muito roubado Você pode fazer isso Tempa aí mesmo, tempa aí mesmo os caras Ele vai achar que tá lá ainda Não, ele sabe que... Ah, gênio Gênio Isso é celular o mapa, cara Gênio Que isso Vai, fala aí, palpite do Luto Quem que você acha que é, né? Bem contra o Bardo Bem, bem Por quê? Fui tão melhor do mapa Não acredita no Super Smiley Não 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 Pera Calma Ah, ult do Bardo Na torre Olha, o drift do... Oh my God O jogo acabou Vai ser o custom Vai ser o custom Vai ser, vai ser o custom Falado então Nossa Mas por quê? Me tanca? Eita Assim, ó Eu não gosto de ser aquela pessoa que fala Eu avisei Mas Eu avisei Mas você avisou Eu aviso mesmo, sim Pode falar, pode falar Perfeito Eu não sou esse tipo de pessoa Mas eu quero muito saber Porque a Dini Tass pegou Três lanes que perdam Quero muito saber Aqui é 3x1 NRG E sem ver o draft É um belo jeito de encerrar as franquias Pra Pain, né? Porque a Pain mandou bem nessas franquias Foi, foi O Aloud foi melhor que eles, né? Eita, quanta coisa Oh my God Morreu, não? Morreu bem, até Nossa, muitos ults, cara Nossa Isso é o Kork, tá bom Isso, esse é o Kork Esse aqui é o segundo melhor Você sabe o que é isso, pô? Não, o que é isso? Fala comigo Meu Espirro Seu Espirro Tem esse Espirro lá na França? Não tem, né? Esse Espirro É Tá falando de pau ou de outra coisa? Ei, calma aí Que pau o que, rapaz? Opa, vamos com calma Não, não Nada disso Esnize, esnize Não Espirro Espirro Isso Espirro Tá, tá bom, tá bom Ah, você entendeu Peru Não, não é peru, não Sim Não, não, não Escalou muito rápido isso aqui Não é minha culpa Que todas as palavras Em Brasil Parecem Sinônimos de pau É verdade Tem muitos Isso é bastante verdade mesmo Tu acha que é assim Ah, vou pegar férias Vou perder aqui Vou pegar férias Sim, vou pegar férias Não é meu contrato É inscrito Não, nada disso Tenho que jogá-lo Vem pra live Bom ult Ah, boa ult do bardo Boa ult do bardo Tá com macro legal Esse NRG, mano É, não Eu sou o cara que vai falar Ah, eu avisei, não Não vai ser eu Vai ser C1 de novo Vai ser C1 de novo Você nem gosta de falar, né Não, não gosto Árvore Ah, árvore Isso Árvore 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 Isso, árvore Isso, árvore Vole, vole birda Isso, árvore, árvore Árvore Que pô Oh, Daivaro, cara Jensen Saiu vivo Nossa, olha o ult do do C1 Bate na torre Acabou O Zaburo morre, né Oh, meu Deus Nossa, que espanto, mano Que espanto Cara, Fox Eu avisei Quer dizer, não vou falar isso Vamos lá Nossa, que humilhação, mano 11-0 Cadê o arauto do contract, mano? Ele quer botar pra dançar, mano É, ele quer dançar Para desumilde, desumilde Bom ult do bardo A gente tem flash Oh, meu Deus Nossa, o timing Perfeito Muito bem jogado Oh, meu Deus Eu gosto de startar o battle Dominadinho Muito sim, starto o battle Nossa, o cara andou pra simular Oh, tem alguma coisa aí, hein, galera Oh, o timing do ult do C1 Eu sou muito bom sempre Depois do ult do bard Que coisa aí Ah, agora é o barão Oh, meu Deus Eita Vai, máfia Gol dos caras, mano Máfia é uma coisa Por que o Dukla Tá botzain, mano? Porque ele é o Dukla Vai no barão Para de dar chase Vai no barão Os caras estão no chase, velho Que agora é o barão Ah, que isso, que isso, que isso Agora é o barão Agora é o barão Pelo amor de Deus Galera, eu acho que vai ter Bastantes abates Mas só de um lado Pelo visto, mano Só dançando, dançando 16 a 0, cara Cara, que espanco Ele está farmando o KD Esse colacho, mano Galera Esse chase aí foi loucura, mano Foi só por milhar mesmo Agora faz o barão Acho que tem a bem Acho muito paia Vai Que isso, Spica Vai roubar galinha, velho Não, não, não Ele quer ter um flunk Flunk? Tá franco, Flunk Ah, pode ser bom Olha isso Bom flunk, bom flunk dele Oh, meu Deus Oh Oh, pegaram o Bairro Fox Ih, Jensen, oh my God Ah, GG Ah, acabou NT Nossa, que baile, velho Que humilhação, mano Foi NT mesmo Ah, os caras estão pegando o kill Guys Ah, GG, pelo amor de Deus Não morre muito, não Galera Galera, vai dar GG Oi, o Palafox Nossa, é o GG, galera 22 GG, GG 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 Pô, foi close esse jogo, hein Mano Foi close Foi lá e cá, mano Já foi? Foi lá e cá Foi close Vamos 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 Todo mundo aí, vamos O cú não tá entendendo nada Mas quem tá entendendo Entendeu Vamos 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 Não, só NRG, né A gente tem a torcida aqui forte na NRG aqui Ela é tudo fã do Ducla Ok Seraphine Nossa, que compilhinho da NRG, mano Tá suave, né Que você não gosta Tipo, também A Alistar é melhor A Alistar é melhor A Alistar é mais forte Ah, gente Falta dano, não parece não, Gold? Oi Como é, parece que falta dano nessa compa da NRG? Eu acho, acho que falta dano Eu prefiro ser Eu prefiro jogar na compa da DIC, 100% Eu prefiro ser ali nesse jogo Vê como é que vai ser early game Esse jogo aqui tem potencial de ser um bom Sim, sim, game Estaga esse Ah, pode falar Não é à toa que essa liga aí tá falindo, mano Essa liga não tem personalidade Todo mundo que dá entrevista Faz uma cara de cu Como se não quisesse Tá ali trabalhando, mano Esses caras tá ganhando 50 mil dólares Pra ficar com essa cara de bunda, mano O dia inteiro Não tem um filho de uma puta Que não dá uma entrevista ali Que abre um sorriso, mano Cara, que loucura, mano Não, mas também Na América é muito fácil ser cancelado Então as pessoas, tipo Não, mas não tem cancelado O cara tem que tá feliz Tá competindo Tá vivendo o sonho da vida dele, mano Os caras dão entrevista ali Como se estivesse num velório, mano Nossa Se eu sou americano Abro a LCS pra ver o cara falando Do meu time desse jeito Eu fico triste, mano Caralho Eu vou fazer outra coisa, mano Que que é isso, mano Ah, no boot Abre É, enquanto ele não toma dive Tá de boa É só ele upar o W ali O Havaia tá subindo, hein, mano É da Havaia Havaia tá aqui Ah, legal É, porque ele não usou o W do que lá, mano Olha onde ele usa o W agora Caralho, o contract Nice Ah, ele jogou bem, jogou bem Jogou bem Vai pegar a wave toda Gosta do contract Ah, é bom, hein Foi menos pior essa play Oh, meu Deus Vamos ali, RG Eles vêm da B nunca, filho Segura Já viu o suficiente, tá, guys Ok, a parede Oh, cancelou Já viu o suficiente Que que vai acontecer Aham Já viu o suficiente Oh, meu Deus Vixi, ele é RGVG, meu 3x1, guys Favorito da LCS Hoje Ah, que é mesmo o favorito Cara Jojo Piolho, mano Ele é muito engraçado Mano, eu acho ele troll Mas eu gosto dele Tá ligado Eu sou fã Você conhece a história dele Você conhece a história dele Do Piolho? Não Sim, Jojo Qual que é a história do Piolho? Não, é que ele era Ele era pro Fortnite Ah, do Fortnite, sim, sim Ah, era? Ele era Ele se pôde depois Ele pegou o Challenger no LoL Fiz bootcamp na Europa E tudo isso Depois ele jogou um ano Na Academia LCS E tipo, ele tava Trollando Meio dos jogos Tipo, ele tava Tipo, igual ao Caps Mas tipo, lutando Todo o tempo Perdendo muito jogo Sozinho e tudo Mas tipo, a IG Tava tipo Ah, cara, você faz A IG Academy Ele falou pra ele Tipo, ó Faz o que você quer Mas você só tem que melhorar E ano próximo Você joga aqui na IG Tipo, ele ficou O Mano Treinando Arruinando Muitos jogos Na Academia E você foi na IG E jogou muito bem Ah, legal É bom esse moleque Mano, eu gosto Mas tipo, a IG Deu Muita Liberdade Para ele Tipo Tentar coisas Limitar tudo isso Ah, mas Por exemplo Você acha que Como organização É ruim essa ideia Porque Teoricamente Ele era um jogador Muito talentoso, né Sim Mas eu acho que Tipo Isso funciona Como os jogadores Que tem esse perfil Tipo Jogador Cracks, né Jogadores cracks Talentoso É, tem que ser Tem que ter skill, mano Tipo, se você faz isso Se você faz isso Com um cara de 30 anos Que não tem mecânica Senão vai dar certo Tá Concordo Concordo Morreu o Doklen Creio que é sentindo Torovado Sim Ah Jogou bem Vou te dar MFF É forte, hein Mano Oh, meu Deus Meu Deus Vou te dar é cheio Será que é difícil Jogar de Lilian Contra essa comp, mano Muita range Muito slow Ela só joga com flash Nas fights Quem é? Sopalho Marília É Oh, Contrax Cheguei o contrato Que você tá fazendo ali Oh, meu Deus Olha, essa vai Nice, nice Para a Fox Matou, matou, matou Matou Ai, ai, ai Corre contra ele Caralho, caralho Islis não morreu, mano Esse horror Morreu o horror Caralho Caralho Nossa, não matou A Helva Meu Deus Estou muito close Esse Cassante não morre Esse jogo Mas... Ah, mas Cassante Muito roubado Oh, meu Deus Ah, o Power Fox Flechou, velho De Palafox Energia É a força de volta 4v4, potencialmente Mas Jensen está voltando Para procurar um TP Talvez Corki, TP EP, 5v5 Fight do jogo 5v5 Ai, engage mais longe Muito longe, não? Olha, vai, olha, vai Nossa, o Alistar cancelou, mano A Lilia saiu vivo Aqui foi Nossa, guys Aqui foi Aqui foi É Jig? Nossa É Jig, é Jig É Jig? Nossa Que coisa feia, guys Acabou, mano Calma, calma Não desiste da NRG, mano Eu acho Joga jogada Mas o scaling é funadinha Ignezinha Cara, mas o scaling é Mas o cara tem que jogar Você entende? Tipo assim Tem Tem a responsabilidade De você ter que jogar Oh, meu Deus Que isso, cara Tipo O scaling confiável Tá ligado? É um scaling ali De um azir Que é de boa De um ziz Tá ligado? Agora tem alguns scaling Que você tem que jogar Tipo uma zel Você tem que jogar Tem que ser bom Com boneco Sim Tem que ser bom Com boneco Tem que ser bom Com esse barquinho Véio dele Oh, meu Deus Deu? Que morreu, Gold Oh, meu Deus Que porra é essa Meu Deus Confere isso Mano, a Vaz jogou muito mal Mas aí A merda vai voltar A merda vai voltar A merda voltou seca FBI, FBI O que? Aí chegou o caçante Nossa, chegou o caçante, guys Eles pelem Nossa Nossa, o Spiga jogou bem, mano Ah, ele foi isso Que matar todos O caçante tá duro Olha o caçante, olha o caçante Aqui foi, guys Foi, foi, foi Olha o caçante Nossa, senhora É Dig, guys Oh, meu Deus Ele vai matar também Mata, pior que ele mata Nossa, que bonito Nossa, que boneco, mano Que isso É Dig, é Dig Ok Jensen de novo Jensen de novo Ué Mano, porque os caras gostam Mal pro cofizinho, né, mano Do nada É o Jensen Pô, esse cacete 5x0 aí Ele morre? Esse jogo? Nunca, né? Não morre, né Eita Guys O Spiga Pera, dá bom isso aqui pra Caralho, é muito pick-off Isso aí Aqui, Barão Opa Mas e o cacete E aí, mano Ele vai matar o Ast É, então E o cacete, o cacete Nossa, tá matando todo mundo Que isso, mano Você morreu o Ast Quero ver quem morre nesse cacete aí, mano Eita, pô E foro mesmo Oh Morreu Ó, o Rui morreu Cara, olha o Jensen Ah, o Contractz pegou Ah, o Contractz pegou Ah, o Jensen, tu tá muito troll, dog Que isso, Jensen Vai pra casa, mano Double kill, double kill, double kill Nossa O Jensen tá muito mal, guys E Barão? Não dá pra fazer Barão Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá É muito flip esse Barão Não tem porquê não Não dá, não dá Vamos, menino Vamos Vamos Mas sabe o que é que é foda, guys? Posso falar? Tá muito difícil, mano O jogo Tá muito difícil Porque o cacete Ele tá muito duro Porque é foda, mano Quando os caras não se suportam mais Ah, Ducla Ixi, ele morreu Minhazinha Ah, Ducla Se morrer, pode ser Barão, mano Tô claro Eles vão Barão? Todo mundo pique Acho que é Barão e da turn, mano Ah, não É sem TP, mano Gui voa, Gui voa Tá ali, tá sem TP Mas ela chega A ult dela, mano Corta o mapa todo, não, Leo? 16? O Contractz vai tentar roubar Ah Ah, mas... É, dá não Dá não O Cartão de Paraíso Nossa Dá uma zedada agora, hein, guys Nossa Agora fodeu Vocês vão usar o Barão pra lutar, né, véi Que genial Oh, esse aqui é S&T Vai matar todo mundo Vai Ele tem Flash ainda Puta alguém, Ducla Nossa Puta esse cara, Ducla E deixa... E... Vai pro Drake? Oh, Ligori A gente tem que ter par, mano Ok 50-50 50-50 50-50 50-50 Ah, meu Deus Olha o smite dos dois Ah, mas o cacete chegou, guys É GG, mano GG, GG, GG Oh, my God GG, 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 GG É GG, guys É GG, é GG, é GG, é GG É GG, é GG, é GG Cara, o Ducla é um safado, mano Tá lafrado, mano Vou dos carizinhos O Ligori O Ligori O Ligori É BV Não ganhou Uma lane Até hoje Essa é a primeira vez Que o Gou Teve o Ligori Ganhou uma lane Na vida dele O único jeito é um pick-off com a Vaia, eu acho, na rotação, na MF, sabia? Oh meu Deus, por que todo mundo toma pick-off nesse jogo, cara? Todo mundo toma pick-off nesse jogo. Ele tem flash, tem flash. Nossa, muito longe aí, que isso, mano. Ah, tirou flash da MF, tá bom. Oh, Cassente, super Cassente agora. Que porra isso? Ah, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? É bom pro Star Star. É bom pro Star Star, é bom pro Star Star, é bom pro Star Star, é bom pro Star Star. Que isso, Duca? Ah, o FB morreu. Não mata mesmo? Não mata, não mata. Nossa, que fraca, velho. Caralho, que pop podre, mano, what the fuck? Eu consegui enxergar um mundo aqui que a NRG ganhava fight, bota fé? Também, também. Também, também. Pô, eu jogava assim de suporte, tá? Não, ironicamente. É? É bom fazer isso quando você suporta. Os caras me chamavam de rei do flanco. É bom, mas acho que o Marão tá morrendo. Vezinha, a Cassante tá 4 níveis na pop, viado. Ó, a MF tá morta, a MF tá morta. Ô, 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 que isso? Mataram a MF, não? Não, ironou. Nossa, o Palafogues errou. Não, o Palafogues errou lá. Matou, 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 matou. Ah, mas onde o cacete? Olha o cacete! Olha o cacete! Olha o mid jungle! Olha o mid jungle! O mid jungle tá matando todo mundo também, fi! Ah, mas é o cacete! E o cacete! E o cacete! Ele vai fazer um v3? É um v3 aqui! Olha o Dokla jogando! É? É não, a Thalia tá muito forte! Pô, a Thalia tá carregando muito! Bafo! 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 Ó, tem o Dragon também! Tem o Dragon também! Tem o Dragon também! Tá de boa! É só a Thalia puxar bot aqui! Vai bot! Essa fight só foi horrível pra Diggy! Porque ninguém tancou os Q da Thalia pra MF, cara! Ninguém, velho! É verdade, é verdade, é verdade! Que nojo, velho! E continue assim! Ah, o Spica tem flash! O Spica tem flash! Ah, mas o Contrax ele ganha no smite normalmente! Mas não precisa depender disso, né? É só da B, não? Aqui os cacete... Calma, vai chegar todo mundo aqui! É, que vara, que vara! Vamo! NRG vamo! NRG vamo! Jooo! Gão! Gão! Jogão! 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 Beleza! 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 Mas enquanto não acabar, não acabou! É! Cara, olha o build do FBI! A gente falou disso, já? É, pior que... Tá sendo buildado, Gooch! Que build é essa, cara? Que isso? É! Essa é, literalmente, a pior ult de Thalia que eu já vi pra dar Siege na minha vida! É isso, cara! Todo mundo ganha tudo! Literal é isso! Nossa, só vai embora! Só sai daí! Passou vergonha, vai embora! Passou vergonha, vai embora! Todo mundo devolou todas as ultis, vamo embora, mano! A Frozen Mallet era o item do Law, filho! Nossa, que dano! Nossa, que dano! Thalia, Thalia late game é muito forte, velho! Oh, Thalia gastou ult! Ah, Thalia não! A NRG vai ganhar esse jogo mesmo? Faces! Caralho, o time da magia! É antes! Que isso, merda! Não, galera, você não acha bizarro? Por que que você falou isso, merda? Por que que você falou isso, merda? Hã? Por que que você falou isso, merda? Por que que você falou isso, merda? Ah, porra! Tá, ele morre de... Morre, morre, morre! Morre, morre, morre! Ai, ai! Nossa, ult da MR! Nossa, era ult da MR! Que susto! Ufa! Nossa, mas ele pode dar BTP agora, não? Fudeu! Um fudido, Thalia! Thalia também! Não, o controle de visão é tudo da NRG, mano! Acho que é só a Ashe da B! Será que o Ducla luta alguém nessa fight agora ou não? Fala Fox! Fala Fox! Só tem ult! O Ducla luta alguém nessa fight ou não? Não, ele guarda pro próximo! Olha que ult ruim, mano! Oh, meu Deus! Nossa, o Ducla, por favor! Desinstala, mano! Ah, velho! Que isso, mano! O Ducla, mano! Ah! Ah! Deu dig! Deu dig! Deu dig! Ah! Ah! Ele deu o game pra fora! Ah, velho! Deu dig! Deu dig! Acabou, 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 acabou! Acabou, 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 acabou! Acabou, acabou, deu dig! Tá ali, hein! Se você confitar, você vai e tá ali... Fala Fox! Usa umas skills aí, mano! Pros caras não poderem entrar de graça no seu time, velho! O cara tem flash com 3 telas de distância! O Ducla só é ruim, hein, guys! O Ducla só é ruim, mano! Acabou, guys! Acabou, acabou! É divinado! Ele tá entrando, ele tá entrando! Aquela play dele não existe, não! O que? Que agonia! Acabou, acabou! Acabou, acabou! Acabou, acabou! Oh, meu Deus! Acabou, velho! Oxi, ninguém vai matar o Ducla, não? Mata! Caralho, hein, mano! Porra, Ducla! Mano, Ducla e Ducla no próximo jogo eu acho que eles amassam, mano! Sério mesmo! Amassam! Até agora BlueSide sempre tem de reage, né, guys? Tem que levar isso com a segurança também! Desgraça de Ducla! Eita porra! O Spica correndo pro banheiro! Tá correndo! Meu tempo e tempo! Ó o cameraman correndo atrás, mano! Mas não tem muita ameaça nele também, né? No Smulder, não? É! O Malkai Soup! Ó, o front e front acho que é muita energia! Ai, hell de novo contra a Poppy, cara! Malkai é bom! Nossa, mas, o Malkai Soup é muito lixo na lenda, mano! Muito lixo mesmo! Pô, mas vocês não achou que, tipo assim, esse Azir e Smulder não fica muito frio esse jogo, não? Pô, na moral, aqui, guys! Se o cara não pica um milho aqui e só não acaba o jogo, não? O Ash Milho não é muito bobado! Eu gosto, véi! É bom! O Serafine e o Malkai! Ah, não! O Serafine não é nada! Grai, Malkai Soup! Você pode pegar qualquer boneco, mano! Essa Leona é lixo aqui, hein, mano! Pega milho! Pega milho! Muito ruim! Nautilus seria legal até, mas Leona é horrível! Pega milho! Pega milho! Pega milho! Pega milho! Tô, mas, mas, agora falando sério agora, guys, tipo assim, o Smulder e Azir não ficam muito free nesse jogo? Pega! Eu não sei! Tipo, tem muita range na Waze, né? É, isso é verdade. Também não chega nele, né? Mas, você acha que a Front to Back é muito, muito bom para NRG? Sério, mano! Não consigo ver a NRG perdendo esse jogo, velho, pelo draft. O que é isso? É o flash, ai? Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Oh, my God. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. Vamos, NRG. Nossa, é bom pro Smolder. NRG, vamos. Acho que tu jogou, guys, agora. Cara, NRG é só give isso aqui, cara. É, vale a pena flipar esse... Também que o Smolder tá no spike, velho. Tá de trinit. Nossa. Vamos lutar slow, vamos slow, vamos slow. Vamos slowzinho, tá? Vamos slow com o Trax, vamos slow, vamos slow com o Trax, meu amigo. Calma, calma, o parafox limpa, mano. Oh, mas não tá sempre flash no pit agora. Ai, dupla. Cara, alguém mata o Nautilus dentro do pit, velho. Aquele Nautilus ali é bizarro. Mano, o Nautilus ficou 20 segundos ali. Nossa. Cara, foi melhor pra diga isso aí, mano. Foi melhor pra diga. Sim, foi. Calma, calma. Mano, mas calma. Mais ou menos, tá? Posso falar por quê? Essas lutinhas assim, o Smolder estaca muito, mano. Eu vi, eu vi. Ele estaca muito, tá? Mas cara, é porque o Palafox é vegano, mano. Esse moleque é uma gazela. Porque se ele se enfia no meio da fight de azira ali, eu acho que ele mata uns 3, 4 moleque, mano. O Smolder tem 2 itens. Ele tá bem forte, mano. É só jogar com ele, tá ligado? 190 stacks aos 19 minutos. Tem o ult do Malakai de ladinho. A questão é que ele tem 2 itens. Ele vai dar? Ele vai dar? Que isso, mano. Nossa, bugou na parede. Oh my God. Bom ult do Contractz. Boa ult do Contractz, mano. Boa ult do Contractz. Dragão, dragão, Contractz. Dragão, Contractz. Esse sou eu tô de olho no drag. Peguei. Nice. Vamos NRG. Vamos NRG. Vamos NRG. Vamos NRG. 3x1 mais drag. Chupa esse, seu vagabundo. Chupa. Que isso, cara. Que isso. É, é. Comigo é assim. É isso mesmo que você ouviu. 200 stacks do Smolder. Comigo é assim, mano. Isso. Vai ficar zicando, mano. Nada do Neida. Tô caixinha na minha. Vai ficar zicando minha NRG, pô. O outro sabe muito 200 stacks em 20 e 20. Falei pra vocês, guys. É porque... É uma bola de neve os stacks do Smolder, tá ligado? Realmente, ela começa fraquinho e vai ficando mais rápido. Mais uma aqui pro FBI. orde ser Baron ainda. tanaÁná. Tu7es acham que eles vão riscar fazer o Baron contra Wei? Não, Não, não. Conhecendo dois caras, Não. Uhlta, uhlta Contractz. Oh, ele moriu. Ele tem uma aura de campeão, mano. O FBI, né? Ele é bom. Ele é muito bom, véi. Ele é bom. Mano, eu acredito muito em balancear recurso do Loh, véi. Se eu tô forte, eu gosto de deixar a gold pros outros, véi. Na época eu sou jungler, né? Ah, você jungler, você joga Cedroani, cara. É diferente. É, é isso. Não tem mais corpo pro FBI aqui, não, véi? O Winkank é pro Smulder, véi. Porra, mano. O cara tá morrendo sozinho ali, véi. Ai, o team ruim do FBI, mano. Ai, tiraram o team... Tiraram o Smulder da fight. Volta, volta, volta. Ele vem voando, ele vem voando. Oxi, todo mundo foi embora? Sim. Achou que acabou aqui, acabou. É ruim, mano. NRG, vamo. Mais alguém com medo, guys? Tá todo mundo de boa aí, Suá. Não, acho que a NRG tá bem no jogo, pô. Pra mim aqui, não. É tipo 80-20, véi, pra NRG, véi. Tô bem confortável. Enquanto os caras não ganham uma fight, assim, bruta e faz o Baron... É 50-50. Dá aquele medinho. Baron, o Dokla buildou muito bem. O Skarner buildou muito bem. O Azir escala muito bem. O Smulder também. Entendi. O ult do Malcai é uma das mais broken do jogo. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, sua mula? Acaba o jogo aqui. Isso leva um Smulder. Meu Deus do céu, mano. Desinstala o jogo, véi. Mas quando ele tava no meio das pessoas, por que ele não tenta ultrar a Ashe, pelo menos? É, flash e ult a Ashe, né, mano? Meu Deus do céu. Calma, galera. O FBI para aqui solo. O perk que eles baram aqui é ruim. Mano, olha que deu o flanco do Nautilus, já. O cara tá dando a volta em Narnia. Cara, dá corpo pro Smulder, dá uns quesinhos ali, rapaziada. Se tiver como. Matou. O Smulder matou todo mundo. O Smulder matou todo mundo. Parou o Baron, tá bom. Nossa, bem jogado da NRG, mano. Em flash, no FBI, mano. Não gasta flash, não gasta flash, não gasta flash. Espera o E, espera o E. Por favor, por favor, não gasta flash. Ai, gênio, gênio, gênio. Esse branc é muito forte. FBI vai carregar o jogo. Para o DRG, para o DRG, cara. Para o DRG. Não gasta flash, FBI. Não gasta flash. Não vai gastar, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ai, ele é bom. Cara, ele joga bem. Ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele é bom. Ele é true bom, véi, esse moleque. Ele é tipo top 3 AD Carry do DNA, mano. O time dele é tipo top 7. Guys, qualquer AD pão do CBLOL ia dar flash pra tentar matar. Ash ou Ruei ali na hora do bar. Ô, Spica. O que é isso, Douglas? FBI se matou. FBI. Não, não, tudo bem. Ah, sabe muito. Sai, sai, sai. Ô, ô, Valdar, se faz da torre. Boa, uxa. Pode ter acabado, pode ter acabado, pode ter acabado. Vai, Palfox, joga um pouco, mano. Não depende só do FBI também. Vai, Bot, vai, Bot, Palfox. Vai, Bot. Meu Deus. Não manda ele aposentar, não. Calma. Cara, por que o Palfox tá com metade do Ambanshee e metade do Zonias? Agora que eu vi isso aí. Guys, ele tem três frontlines. Era só esse desgraçado fazer um Rabadon de terceiro, véi. Sim, sim. Nash, o Leandro e Rabadon Void, véi. Tá arrastando. É arrastando. Nem Void ele precisava ter porque os caras não tem ME aí, mano. É lastro máximo isso aí. Nossa, o Zonias é ruim. Zonias. Meu Deus, guys. Eita, amor. Meu Deus, os caras estão entrando. Cara, o Gouca tá no mid. Tô entrando, tô entrando, tô entrando. O Gouca tá no mid, véi. Sai, sai, cara. Sai, mano. O FBI parece um. Volta. Morreu, véi. Ah, ele corrente, não. Ó, o Flacho. Ó, o Gouca, em vez de levar a mid, agora o Gouca vem. Quando a fight acabou. Ó, ele acha que ele é o super-homem. Ele acha que é o super-homem, ó. Ele é, ele é. Ele é o super-homem, não? Não é, não é, não. Ele é o super-feio, mano. O super-burro, o super-rui. Ô, ô. Ele é. Ele é, ele é, ele é, Gouca. Ele é, zote. Cara, ele é, ele é, ele é, gana. É, piroca, ganha? Ai meu Deus. Olha o scan, olha o scan, olha o scan. Controle, o Judiux impactou. Pego o Zling! Pego o Zling! É GG! Pote o seu fim! É o fim! É o fim! Joga um pouco, Pai! Joga um pouco! Ai, beleza, beleza. É GG, eu acho. Não é GG? Não é GG, não é GG. Ah, que isso. Ah, mas tá monta coisa se não é GG, hein? Não, mas é que... Galera, é porque, tipo assim, enquanto não acaba o jogo, não tá legal, mano. Masuaz, ele precisa ir no top. Aí, o Ruhi vai, o Ruhi vai. Mokai vai, Mokai vai. Nossa, você matou? Nossa, você se matou. Nossa, o Ruhi. Levou uma ruta ainda. Oh, o Jensen morreu? Nossa, o Jensen quase morreu. A Pop tá zaralhando a Wave. Oh, o Pop morreu! Ah, não, não morreu, morreu. Morreu não, morreu não. Levatore! Para pra trás! Não, o Pate na torre! Não, o Jensen vai! Mano, ninguém sabe o que faz esse jogo, mano. Que coisa feia! Cara, que jogo horrível! Ah, velho. Tá bom ou tá ruim? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá ruim, tá bom. Tá bom, tá ruim, tá bom. Tá bom, tá ruim, tá bom. Vamos, o NRG, vamos! Ok, ok. O NRG, vamos! Nem suei, velho. Nossa! O Jensen tá matando os caras. Eles não podem sair da barra. Olha esse Smulder, cara. 500 stack, 500 stack do Smulder. Quem é torcedor da NRG aí, vamos! Pô, mas vou falar, se tá o MVP aqui pode ter sido o Skarner, mano. Ele jogou? Vamos, 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 vamos. Vamos, não acredita não. Falei, mano. Aí, ó. Teve uns trouxas aí, né? Falando que ia ser 3 a 1 dig. Teve outros trouxas também falando que ia ser 3 a 1 pra NRG, né? Não, mas é 2 a 2. É jogado, jogado. Ah, não, mas é isso. Agora é você também, então. Tanana! Ah, é. Tanana! Tanana! É Zermid? É Zermid, Zermid, Zermid. MFAD. Nossa, mas MF é perigoso, né? É, MF é um pouco perigoso mesmo. O jogo pra Bardo de novo, tá? É Zermid, né? Oh, Bardo gank? Oh, não flash? Ele tá morto. Nossa, oh. Esse cara é muito bom de Bardo. Sim, ele é muito bom de Bardo. Acho que... É. Ele não fica aí. O doido. Eita! Oh, o Spica morreu ou não? Tá louco? Tomou. Tá dead, tá dead? Nossa, escondido. Que isso, Spica? Vamos, vamos, vamos. Oh, mas agora ele tá morto. Acabou. Nossa, voltou e morreu. Que isso, Jensen? Estou sendo campado. Aqui é... O Jensen, eu falei, ele vai empenar de zero. Eu falei. A Wave tava avançando pra caralho. E... Voltou para morrer. Tudo bem. Eu não sou o cara que gosta de falar assim. Eu avisei, tá? Mas eu avisei. Avisei. Tá bom. Você avisou. Você avisou. Tem ele para ele secar amanhã? Tem, guys. Ele para ele secar amanhã às três da manhã. E o Douglas morreu. 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 Nossa, eu tô tudo na orelha, mano. Olha. Tem um flash, tem um flash. Morreu, morreu. Não, não, não. Nossa. Nem precisava de flash, era só saindo. É. Acredita, acredita. Oxe, o cara... Que isso? Certo, certo. Vai tomar dive. Agora toma dive. Agora... Ah, que isso. Será que toma? Toma. É só apertar R, pô. É só apertar R. Parou B, parou B, parou B. RQ, né? Tá morto. Que isso, Spica? Meu Deus, Spica. 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 Meu Deus, muito ruim, velho. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Vamos, MG, vamos. Oh, o Rumble Sox, né? Que flasharam aqui do Kenan. E hoje você... Vou te dar aula, se você quiser. Ei, que isso, mano? O louco, Spica. Que isso? Que isso, Spica. Que foi? Que isso, Spica. Olha o Aeus. Tô brincando, ok? Você fala melhor. Olha o Aeus jogando. Eu acho. Nossa. Tem Exaust. Tem Exaust. Tem Exaust. Exausta, Rula. Cara, ele demorou muito pra exaustar. Muito, 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 muito. Cara, mas se ele tá... Oh, guys, guys, guys. Isso aí foi muito bom pra NRG. Um pra um. Não, é muito bom pra NRG mesmo. Agora eles vão ter tempo também. Por que que essa carniça velha subiu? Não levou mid? Eu não sei. Era melhor mesmo. Ele pegava uma plate ali pelo menos. Não, é bom, é bom. Acho que é bom. Tipo, porque agora eles precisam dar B. E não tem plates agora. E a torre vai morrer no mid. Ah. Talvez não. A torre do top cai. Talvez não. Nossa. Jensen. Nossa, Jensen tá dead. Jensen vai fazer mágica aqui. Ok. Oh, ele é bom de Skarner aí, mano. Nossa, a espiga. Faltou bem, mas... Se o Palafox estiver sendo ele morria. Mas o cara é bom de Skarner, velho. Aqui tá todo mundo vindo pro top com drag vivo, velho. Coisa de louco. O Mayumo joga muito bem. Nossa. Acabou. Boa. Olha, olha. Por que que ele não flacha? Por que que ele não flacha? Te jingue, cara. NRG. Não, é NRG. Falei errado, porra. É, deu NRG, deu NRG. Falei errado. Agora ele tá conseguindo a NRG perder aqui, o Ezo. Você tá feliz agora, Ezo. Tá feliz. Tô feliz que vai acabar. O Medo tá desaparecendo. Nossa, que dano. Pô, esse moleque é muito bom de Skarner, velho. É que, Tuco, você tem que entender que tá eu e mais duas mil e quinhentas pessoas torcendo pra NRG. Cara, é muito. É muita gente, né? Muitas pessoas. Muitos fãs da NRG. Muitas pessoas. Sim. Então é bastante, é bastante gente torcendo, tá ligado? Aham. Tipo, aham, ok. O Contrax vai matar ali. Vai, vai. Não tem nada pra fazer storytelling. Mano, olha a build do Sven, ele tá fazendo LW de segunda. Ah, bastante pessoas fazem isso, eu acho. É, velho. Espica! Espica! Nossa! Que que é isso? Ah! Acabou, 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 acabou. É só em Barão. É só em Barão agora. Tá felizes agora, né? Eu vou perguntar agora, calma. Eu preciso perguntar. Cadê aqueles canalhas do chat, tá? Que ficaram me zoando, me hateando, me chamando de burro, de feio, de carrapato, que a diga ia estompar 3x0, 3x1. Cadê? Aparece agora? Não tem coragem. Não tem coragem. Ah, mas... Não tem coragem. Mas... Foi muito estressado esse bagulho, né? Tipo, o jogo tava... O jogo tava 1, 2. Quase... Mas acabou. Inclusive, eu avisei. Calma. Eu avisei. Calma, calma, calma. Ok. Só mata todo mundo, mata todo mundo, que se foda. Calma, calma. Oh, meu Deus. Acabou. Mata todo mundo. Olha o portalzinho. Oh, o portal. Oh. Que humilhação. Virou passeio, guys. Virou passeio. Desinstala. 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 Dragão, dragão. Recalda, dragão. Puxa minha. Olha essa criança jogando de réu, mano. Que aberração, velho. Tipo assim... Esse split em específico teve algumas partidas que o Spica pegava um Maokai e campava Bote, tá ligado? Aí o Sven ficava bem forte e carregava. Mas o Jensen não tem jogado bem, nem o Licorichi. Mas você achou que o Jensen precisa jogar a Oriana ou o Azir? É. Tem isso, né? Guys? Oh. É só não flipar. É. Ah, erraram. Ah, é bom, é bom, é bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Só mata todo mundo. Ah, não. Oi. Guys, o Dokla sobrou, o Dokla sobrou, guys. Oh, sobrou, o Dokla sobrou. Ah, só as zonas dele. Oh, oh. Kork, Kork. Kork, Kork. Guys? Tudo bem, eles não vão fazer Barão. Ah, tá de boa. Ah, impossível. Ah, é nada, é nada. Aconteceu, aconteceu. Bonada. Bonada. Pô, mas foi um Shet Downzinho? Quem pegou o Shet Down? Quem pegou? Eu não vi quem pegou. Foi... Eu acho que tinha 700 de gold, mano. É? Bonada. Bonada. Ai, FB, cê daí, mano. Tá sem flash. Tá sem flash. Dá morte, tá morte. Guys? Ah, pelo menos um Likorix pegou aqui. É Barão? Corte, corte, corte. Olha, Fox, não faz isso não. Meu Deus, meu Fox, não, não. Nossa, jogou muito Sven. Não, não, não. Não, não, não. Contrax. Meu Deus, galera. Nossa, o Likorix ficou muito forte. Pegou muita... Nossa, o Gold empatou. Meu Deus, o cara vai Barão. Não. Nossa, olha o Likorix usando a fúria dele, mano. Já é, tipo, a quarta vez na minha tela que ele aperta W no overheat. Do Karruba? Não. Nossa, mano. Meus amigos estão indo embora. Caralho, que merda. Cara, eu achou que não é LCS? Eu sei que... Que isso, Douglas? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Nossa, o D-Rubb explodiu ele, mano. Ele tá a D-Rubb, mano. Não. Por que? Por que? Por que ele interpou isso? Ah, o que ele interpou? Oh, o Dokla, o Dokla, guys. Dokla. Meu Deus, o Dokla. Oh, ele tá tronando. Mata esse cara. Morreu. Cara, muita coisa, velho. Quem é isso? Ele, ele flashou? Ah, é real? Não. Não, não. Ah, ele notiu na flash. Foi uma boa escolha ou não? Você faz todo jogo. Eita, olha o Sven. O Sven vem veio. Mudou algo? Ah. Sven tem flash. Ali. Guys. Galera. Nossa, tem úteis, vem, guys. Tem úteis, vem. Meu Deus. Nossa, ele rasgando todo mundo. Vem daqui do Jensen. Não. Não, ele vai errar. Ele é noob, ele é noob, ele é noob. Nossa, sorte que ele é ruim, mano. Sorte que ele é ruim de zero, velho. Oh, meu Deus. Nossa senhora. Mas é baron, velho. Mas é baron, sem contractos, mano. É baron, baron. É baron, velho. É baron, velho. Pera aí, dá pra fightar, eu acho. Dá pra lutar. Pera, me incomoda o Licoriste não ajudar a fazer o bagulho, mano. Ele tem muito dano no Baron, velho. Ele tem muito dano. Ele tem muito dano. Ah, parou? Aqui, 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 aqui. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Vai pro Drake agora, vai pro Drake. Exato, Drake. Piste um vídeo, né? Piste um vídeo, piste um vídeo. Tu é NRG aqui também, é isso? Aham. Eles vão levar o Drake pra ir Baron, eles vão levar o Drake pra ir Baron. Ah, e bom parar era NRG. Nossa, olha isso aqui. 30 segundos pro drag, tá todo mundo parado no heel, velho. Nossa. Meu Deus do céu, guys. Nossa, acho que vai... Pode ser o fim, guys. Pode ser o fim, guys. Pode ser o fim, guys. Pode ser o fim. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olha o Ward atrás, mano. Tem duas. É agora. É agora. Jensen. O Jensen não viu, o Jensen não viu. Não conseguiu Lu ÉLG. É лиG. ÉLG. É Larry G. É GMie, é GMie. Yup, top, top. Então, hit em Minerva, infernal, infernal, infernal. Not too, infernal, infernal. Não. É bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Vou deixar ele aí depois Barão. É bom, é bom. Ser irmão, é bom. O Svn tá fazendo essa porra? Dando lixe. É bom, é bom, é bom. Ah, oh Svn é... Alguém vai zoon $rónel essa Yamai, por favor. Vamos... Galera, posso falar? Não era GG... A staring tinha a planting của a Wave ali do lado? Não, não, não. É, MF. É, o Rumble Uta, o Rumble Uta também. É só pegar um e fazer o Baron e voltar pro jogo, tá certo? Sim, sim. O jogo tá ganado. Ou se eles perderam esse Baron, eu não sei. Ok, vamos. E bom, vamos, vamos, tornaram. Olha o licorice. Meu Deus, licorice. Pelo amor de Deus. Tem certeza que você quer ir andando reto? Quer mais dar face em check de Rambo mesmo, meu dog? Ô, licorice, tem certeza, velho? Ah, velho, tomamos o flanco, tomamos o flanco. Nossa, engage. Ele é o zonha, ele é o zonha. Boa, ult do Ruhi, pode ter salvo o jogo. Nossa, não, para, Fox. Cara, ult do Ruhi na MF salvou o jogo. Cara, esse jogo vai... Esse jogo vai durar menos 10 minutos, viado. Que porra é essa? Um flanque do Spear, hein? Bom flanque do Spear. Ei, caiu o top. Os caras tem que achar o Kenny, velho. Se o Rumble lutar com o Kenny, a Dig ganha. Se o Kenny... Nossa, que isso, Spear. O quê? Guys? Oh, Kenny, Kenny. Ah, meu Deus! O Docla! Nossa, o Rumble! Tá ruim, tá ruim. Nossa, o Rumble jogou. É Dig, é Dig. O Docla é ruim. O Docla é tiltado. Meu Deus, é Dig, é Dig, é Dig, é Dig. É hora. Wave no mid, é GG mid? O Docla. Meu Deus, Docla. Só mula. Meu Deus, o Jensen tem BTP. O Jensen tem BTP. Pode ser o fim. Meu Deus, o Docla só mula. 50 segundos. Eles não podiam terminar? Ou que ele tentava ser mudo, ser nada? Não sei, isso dava. Eu acho que é Elder e Barron, mano. E jogão, tá? Elder e Barron e jogão. E 50 e 50, não tem como prever o que vai acontecer. E 50 e 50, aos 50 minutos. Nossa. Ali foi um pouco unlucky, né? O Docla, o Kenny, o Tô em cima da ult. Não, não, não. O cara tava na ult do bar, já. Aí, ó. Roubar, roubar, roubar. Roubar, roubar. Roubar. Ai, bom smite, véi. GG, cara. Barron e bafo agora, GG. É aqui, acho que agora fudeu. É só ir reto mid, né? É reto mid. É um bot. Acho que... Ó, eu prefiro jogar a bot, véi. Se fosse eles, eu iria a bot. Eles têm medo de daivar com Barron e Elder? Ah, mas se daivar... Não, mas se daivar de qualquer jeito, não é assim também, né, ué? Ah, eu acho que não sei. Cara, o Jin tá sem flash e só ultar ele. É me full. Não vai ser GG esse Barron, véi. Não vai ser GG, quer ver? Não vai ser GG, mano. É isso, tem bafo, guys. Não vai ser GG. É possível, tem corrente da seca, só isso. O corrente da seca é pouco, irmão. Vai ser 3 pra 3 e os caras vão dar B essa porra, quer ver? Acho que... O Speaker vai morrer, o Speaker tá morrendo, o Speaker tá morrendo. Ai, GG. Noooi, GG. GG, guys. Deu GG ainda, mano. É GG. É GG ainda, cara. É GG, é GG, é GG. É GG, é GG, é GG. É GG, é GG, guys. Não sei se eu fico feliz ou triste, mano. Acabou, guys. Acabou, guys. O Querynt é morto. Acabou, galera. Acabou. Talvez um milagre, talvez. Acabou, guys. Acabou, guys. Acabou, guys. Ele tem ultimo, não tem flash, mas tem exaust ainda do... Se a RL marca ele. A ZR, a ZR. Acabou, acabou, acabou. Olha o Paya Fox, acabou, véi. Ô, FBI tá batendo. Ô, FBI. Ah. Acabou, acabou. Acabou. O FBI... Desvia... AI, CASA, MANO. GOL DOS CARAS, MANO. GOL DOS CARAS, MANO. Caralho, viado. VITIME SAFADO. Tô sem palavras, mano. Esse hoje eu fui com a ideia. Ó o Pala Fox, ó o Pala Fox. Oi. Barão mágico para balão vermelho, responda. E aí, Pala Fox, vai ganhar o jogo? Boa de nada. Boa de nada. Cara, sério, meu. Ô, o que o Dokla faz é... O que o Dokla faz é... Nossa, véi. Ô, aquela tiltada do Dokla no Baron tiltou o contrato, mano.